B.J. Mônica Lins B.J. Eduardo Mendes Esse é o DJ A. Liga o flash do celular que o DJ A. Binto chegou Liga o flash do celular que o DJ A. Binto chegou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo B.J. Mônica Lins 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 B.J. Mônica Lins